Eu gostaria de falar novamente, com relação ao presidente da Aquila Pesquisas, que sozinho começou ali a fazer essa busca, a correr atrás dessas informações, a abrir o caminho, praticamente sozinho, com muita gente falando que ele era doido, que ele estava fora do eixo, que ele era isso, que ele era aquilo. E, no final das contas, tudo que ele foi passando foi se concretizando ao longo desses 27 anos. Então, assim, para as pessoas irem vendo que o sistema quer calar essas vozes, não quer que se saiba essas informações, não quer que a população tenha acesso a essas informações, mas elas estão sendo repassadas. Então, o pessoal que está assistindo essa live, repassem para o máximo de pessoas, para que eles tenham um entendimento do que está acontecendo com o sistema Terra, que não é um acaso, não é simplesmente, ah, chegou o fim do mundo e é isso. Não, é um movimento cíclico que acontece no sistema Terra. Existe alteração do campo magnético, dos polos magnéticos. Nesse momento, isso vai afetar, com as ondas moduladoras negativas também, vai afetar o MDPL. Isso faz com que existam anomalias eletromagnéticas, com que existam auroras boreais aparecendo fora do lugar. Isso tudo nos indica um movimento do nosso sistema Terra, ele vai chacoalhar um pouco, principalmente entre os anos final de 2024 até 2027. Não vai explodir e acabar o planeta todo ao mesmo tempo que vai acontecer. São vários movimentos que vão acontecer em vários locais do planeta, nem todos ao mesmo tempo, mas vai ser uma fase um pouco turbulenta para a humanidade de modo geral. mas aqueles que têm acesso às informações vão saber como se conduzir neste momento. Então, é por isso que da Aquila Pesquisas tem essa parte de criar as bases que vão ser criadas em vários locais, com conhecimento, com as tecnologias, com tudo para ser um apoio para a população no momento que estiver sendo necessário. Então, assim, está tudo se encaminhando, segundo o que as pesquisas já indicavam. Sem surpresas, na verdade.